Oi gente, eu sou a Fabi, sejam bem-vindos a mais um rolê aqui no canal e esse é o rolê mais diferente de todos. A gente está indo para uma cabana de vidro no meio da floresta, sem energia elétrica e sem conexão nenhuma. O caminho já começou, aqui atrás tem um riozinho e agora a gente vai andar mais um quilômetro para chegar até lá. Continuamos o caminho para chegar até a cabana e olha essa vista. Música 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 Agora a gente vai fazer uma pausa para o nosso lanche da tarde. Olha só, trouxemos vários sandubas, vários. Pringles, patrocina a gente, aguinhas, aqui a gente tem um chá, temos as bolachinhas, fica a dica, Snickers mata muito a fome e cafezinhos. Agora chegou a hora preferida de todo mundo, que é o nosso tour. E hoje é um tour especial né gente, porque não é sempre que a gente visita uma cabana de vidro no meio da floresta. Ó, aqui a gente já consegue ver ela e olha que incrível. É toda de vidro nas laterais e em cima. E vou subir a escada aqui para mostrar para vocês. Então basicamente a cabana é essa cama, com nada mais nada menos do que esse teto de vidro incrível, que a gente consegue ver toda a floresta. Ali no cantinho a gente tem uma cadeira também, com uma visão do lado da floresta. Lá do lado uma lanterna, lembrando que aqui na cabana não tem eletricidade né. Então aqui do lado a gente tem um fogãozinho para esquentar a água, para fazer um chá, um café ou para tomar banho. Também é esquentada a água nessa chaleira. Aqui do lado da cabana a gente tem esse espaço para fazer uma fogueira. e aqui a gente tem um espaço para tomar banho. Olha que louco. Então a gente esquenta a água lá na chaleira, coloca lá, mistura com a água gelada ali e faz um banho morno. Vamos abrir aqui para ver. Esse é o banheiro, para a gente tomar um banho aqui. E aqui desse lado, a gente tem uma banheira para tomar um banho. Tem sais de banho dentro da cabana, tudo bem caprichado. E não menos importante, ali é o banheiro para a gente fazer as necessidades, vou mostrar para vocês. Vamos ver o banheiro então. Temos um quadro lá, um espelhinho aqui, aqui a gente tem a pia e sabonete, a privada. Então o banheiro é super de boa. Saindo do banheiro, essa é a parte de trás da cabana. E logo ali a gente tem um deck com duas cadeiras e uma mesinha para a gente fazer as refeições. e onde eu servi o café da manhã também. Deixa eu mostrar para vocês a vista aqui de cima. É do rio. Aqui não é fácil de levantar drone, porque tem muita árvore, mas a gente conseguiu levantar ele e a gente descobriu que a gente está em um vale no meio dos canyons. É bizarro. Cara, olha, a gente está aqui vendo. E a gente está no meio dessa imensidão toda de natureza. É bonito demais. Gente, é o seguinte, a gente está no meio da floresta, né? Então está cheio de insetos amiguinhos aqui no chão, olha só. E o que eu vou fazer agora é fechar essa bela janela e dar uma varrida aqui para a gente conseguir dormir. Como eu tinha mostrado para vocês antes, aqui a gente tem um cantinho de suprimentos. Com fósforo e acendedor para fazer a fogueira. Um bloquinho para deixar recado. Um abridor de vinho e a gente não trouxe, chorando se foi. Aqui a gente tem, muito importante, dois LEDs da bateria, repelentes e sais de banho, caso a gente queira tomar um banho ali na banheira. Tudo pelo entretenimento, né? Estou indo no banheiro fazer um xixizinho. Ó, levando a minha luz de LED. E vou levar vocês comigo, mentira. Só até aqui, tá, gente? Eu não estava botando fé mesmo, né, gente? Eu vim com a lâmpada, a bateria lá da cabana, mas eu cheguei aqui no banheiro. E tem luz aqui no banheiro. Perfeito. São seis da tarde, já está completamente escuro aqui dentro. Essa luz aqui é do LED. E eu vou fechar tudo, porque a gente já vai dormir. Está escurão, olha. Estamos aqui na cabana, o céu está estrelado, mas obviamente vocês não estão vendo, né? Porque o celular não mostra. E olha só quem burlou as regras da não conexão. Sim, o Henrique baixou Modern Family e trouxe para assistir, gente. Ele está burlando as regras dessa cabana. Agora são quase oito horas da manhã e é muito louco acordar com essa natureza toda em volta. A gente fez questão de não fechar as cortinas. Ali em cima ainda está molhado do orvalho da manhã. Abri as portas da cabana e olha o que estava esperando a gente. Sim, o nosso café. A gente acabou de tomar o café da manhã, então temos um tempinho ainda. E a gente resolveu explorar os arredores aqui da cabana. Tem um rio que passa aqui perto que eu já mostrei para vocês. E a gente descobriu também que tem uma piscina natural que a gente vai lá ver agora. A cabana de vidro fica aqui no Vale das Furnas, em meio a um pequeno cânion. Para chegar até ela, a gente precisa passar por essa ponte Pencil. Então só para vocês entenderem, aqui é a ponte, aqui é o Rio das Furnas. E lá em cima, em meio a floresta, lá fica a cabana. Chegamos aqui na piscina natural. E no verão, super dá para tomar banho aqui. Então, para a gente se localizar, lá é o deck onde a gente tomou o café da manhã. Aqui a gente tem outra forma de chegar direto da cabana, aqui na piscina natural. Mas aí a gente já tem que chegar ali e pular na piscina, né? E o anfitrião também falou para a gente que essa pedra aqui, ó, é o ponte do mergulho aqui da piscina natural. Agora a gente vai fazer a trilha das araucárias, que é aqui pertinho da cabana. Na verdade, a gente dá a volta na cabana e contorna ela por trás. E é uma mata bem fechada, bem densa. Vamos lá. A gente vai passar por 10 araucárias e elas são todas numeradas. Essa aqui é a número 4. Chegando na araucária 5, a gente tem essa plataforma para subir e curtir o visual. Aqui estou eu, em cima da plataforma. Estou me sentindo a Jane do Tarzan. Aparentemente começaram as gravações de largados e pelados em Alfredo Wagner. Olha, sorte que tem essas marcações aqui porque já não sei mais nem onde eu estou, gente. Estamos chegando no fim da trilha, que leva de volta para a cabana. Chegou a hora de dar tchau para essa cabana de vidro incrível no meio da floresta. Sem dúvida nenhuma, foi a experiência mais diferente que a gente já teve aqui no canal. Por isso vai ser um review diferente, porque não tem com o que comparar essa experiência que a gente viveu aqui. Falando de acesso, então, a cabana de vidro fica na cidade de Alfredo Wagner, a apenas 90 km de Florianópolis. A entrada aqui para o vilarejo, onde ela fica, é através da BR-282. Então, a gente anda na BR-282, entra para cá, anda uns 2 km de carro. Aí a gente precisou deixar o nosso carro estacionado no vilarejo e andar mais 1,5 km, mais ou menos, a pé. Mas quem tem veículo 4x4 consegue chegar até bem perto da cabana de carro, né? Por a gente ter vindo a pé esse 1,5 km, porque o nosso carro não teria condições de chegar até aqui, então a gente trouxe pouca coisa. E essa foi uma experiência diferente também, porque a gente sempre vem com porta-mala cheio de comida e de coisas. E nessa experiência a gente veio com três mochilas, uma de equipamento, uma com as nossas coisas para passar uma noite, e outra com alimentos, então a gente trouxe tudo pronto também. O café da manhã é servido aqui na cabana pelo anfitrião, inclusive é um café da manhã muito legal. A gente consegue tomar o café naquele deck de frente para o rio, que é uma experiência sem igual também. A gente veio no inverno, porque a gente gosta de inverno, mas quem vem no verão vai conseguir aproveitar a banheira que tem aqui, vai conseguir aproveitar a piscina natural que a gente mostrou para vocês, e com certeza vai ser mais fácil tomar banho. A moda antiga ali, esquentando a água no fogão, colocando no chuveiro, a gente não tomou banho nessa noite, confesso. Mas foi uma experiência muito legal. A cabana então fica no meio da floresta, como eu falei para vocês, sem conexão nenhuma, então não tem energia elétrica, não tem wi-fi e não tem rede de celular, a única conexão é com a natureza, e é muito incrível isso. Mas apesar disso a gente tem um banheiro ali, que é super confortável, então não fiquem com medo de viver essa experiência, porque tem muita comodidade também, tem um banheiro super confortável também, a cabana em si para dormir é muito confortável, então não fiquem com medo de conhecer esse lugar se vocês não forem muito aventureiros, nós também não somos, né? A gente não é acostumado com trilha, com acampamento, e a gente gostou muito da experiência. O que a gente mais gostou aqui foi a proximidade com o rio, então a todo momento, durante toda a experiência e estadia aqui, a gente ficou escutando o barulho do rio aqui do ladinho, também o barulho dos pássaros, da natureza, que é o único barulho que a gente escuta aqui. E foi muito louco dormir com esse teto de vidro olhando para as estrelas, vocês não tem noção de como é uma experiência diferente, porque aqui não tem outra luz senão a das estrelas, também foi muito legal acordar já com a natureza toda aqui em volta, a gente não fechou as cortinas para dormir porque a gente queria realmente sentir isso tudo. Então agora falando de valores para viver essa experiência, né? A diária aqui na cabana de vidro é aproximadamente 500 reais por noite, a reserva é feita via B&B, e o anfitrião é um super host, ele é muito atencioso, recebeu a gente super bem, deu todas as dicas aqui do lugar, então vale muito a pena mesmo. Mas se vocês quiserem conhecer a cabana de vidro, fiquem atentos porque esgota super rápido quando ele abre o calendário, a agenda. A gente está visitando a cabana de vidro em julho de 2021, a agenda desse segundo semestre do ano foi aberta em junho e já está completamente fechada até o final desse ano. Então agora se vocês quiserem visitar a cabana de vidro vai ser só em 2022, e dia 15 de dezembro abre a agenda então de reservas para o ano que vem. Vale falar também que a cabana de vidro fica totalmente imersa no Vale das Furnas, no meio de um pequeno canyon e aqui muito perto tem uma reserva ambiental, então por isso que a gente tem essa natureza intocada e a gente consegue essa imersão. Inclusive tem uma trilha de mais ou menos 20 minutos ida, 20 minutos volta, que a gente chega até o limite dessa reserva ambiental que é até onde a gente consegue ir. Para quem quiser viver essa experiência também é possível aqui. Bom, então é isso, conta para mim nos comentários o que você achou dessa experiência, curte o vídeo se você gostou e compartilha com quem também pode gostar. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum rolê. Até o próximo! Tchau, tchau! Tchau!